Obrigado. Obrigado. Eu vou te dar a 7ª隊. Ah! Tudo bem? Obrigado. Tia... Eu já fiz a flor. Então... Vamos lá. Sim. Sim. Com licença. Aria, você pode fazer uma pessoa. Entendi. Vamos lá. Sim. Sim. Aria... 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 Certo, vamos lá. O que... foi tão fácil. É uma vez que eu sou o 7-世紀ista. Mas... eu não sei. Eu não tenho dados, mas... Não... eu não tenho dados. Eu quero falar sobre isso. Eu não sei se encontrar. Eu não sei o que você quer dizer. Sim. Vamos lá. Sim. Upo, vamos lá. Ah, sim. Agora vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você tem que fazer o seu corpo? Sim. Você fez isso? É? É... 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 description... É ó... Eu menos que eu... Nãoму pra viel meia... Nãourança foi assim... É cioè... É... É... Eu não sei, porque eu tenho aqui... Não está em casa, não está em casa? Sim! Onde está o Siloera? Cora, não deixe de abrir, não deixe de abrir, não deixe de abrir. Você está bem, não é? Não, não... Você conhece o Siloera? Você é o Huy? Sim, eu não tinha que sair daqui. Não tem o Cecil e o Lunaro. Eu acho que você está jogando em algum lugar. Vou procurar. Não vou voltar. Huy, eu fui para o seu corpo. O que você está fazendo? Não tem nada... Não tem nada... Hanna, Tia, vamos! Onde está? Você está decidindo voltar para o seu corpo. Você ainda está perto de perto. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Huy, você... Não tem nada. 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 Eu sei que... , então... Minha Metalson é para o que não pode? Minha Metalson é uma armadura que não pode ser ouvidas. Minha Metalson é um corpo que não quer dizer. Minha Metalson é uma arma que não pode ser ouvidas. Minha material que não quer dizer, tem nada que elas me ajudaram. Ah! Se... não é! Ah! S...失礼しました! E... não vá pra? Ah, ah... Ah... não, não sei que é fácil. Ah... Se você está dizendo um problema, já está dizendo que você está falando. Ah! Sim! E... então, E o que será? Awa! Por causa do albidab-se da prática do albidab... Humei? Sim! Em contato com a cintura do albidab-se, foi o desvio do albidab-se do albidab-se. E? O que eu fiz? Eu ouvi para a cintura-lubir. Eu preciso de um ataque para o albidab-se e de uma forma direta com a cintura do albidab. HUE-ELZARD-RIHAN 1年前 de tudo, ele não tinha nada de vergonha. Mas, a polvo lê do Evelzardo no 2つ de guerra, HUE-ELZARD-RIHAN 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 HUE-ELZARD-RIhes A touCínio? O que é o Ingeira? Sim, a gente tem que ver a sua vida de Arbidabu. Será que é uma pessoa de um inimigo? Não... Eu vou pedir! O que é isso? A gente começou a ir para Arbidabu. A gente começou a ir para o Ingeira! A gente começou a ir para o Estacia? O que é isso? Não, eu acho que é um pouco mais rápido. Então, por que? Então, eu preciso saber. Eu vou ver o que eu vou mostrar. Eu vou mostrar para vocês. Sim! Tchau, tchau. 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 Agora, vamos lá. Agora eu vou dar um pouco pra ver... ... Eu vou dar um pouco pra não ter o tempo de ter um pouco. Eu vou dar um pouco pra não ter de me fazer isso. Eu vou dar um pouco pra você. Eu vou dar um pouco pra você. E aí 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 I 지� professional E aí E aí A gente vai fugir. Então... Você vai encontrar um lugar para nós. Você está tudo bem. Você não acha que você está no mesmo lugar? A gente vai fugir. Eu acho que é isso mesmo. Aria... Ah... Aria... Aria Gartland. Eu vou voltar para o現代. Com licença. Não era o meu problema. Se eu procurar, eu acho que você vai ficar muito mal. Entendi. Não... Não é... Não é o que você está no mesmo. Você não pode voltar agora. Obrigado. Alguém. ... Tia? Hanna? Quando vai para todos os outros? Ah... T... Tia... Tia... Não estão aqui? E... por que? Por que você não vai fazer isso? Por que você não vai fazer isso? Não... por que você não vai chegar? Você não vai chegar? Todos estão sendo deslizados por mim... Deslizados? Você está fechando... T... por que você não vai chegar? Eu não falo até aqui, mas... A gente tem que sair daqui, então... É... É... Sim... Mas... por que você não vai chegar? Se você não vai chegar aqui... Eu... por que você não vai chegar... Por que você não vai chegar? A... por que você não vai chegar... A... por que você não vai chegar? Ah... É... 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 Eu não quero que você tenha que ter certeza... Mas... É... É uma coisa que você quer dizer... É... 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 Não tem nada de se encontrar com alguém. É isso mesmo, senhor? É isso aí, não é? Não é? Com a espécie, 首 chompa. Qu...首 chompa? Você entendeu isso? Se você não quer fazer o seu cabelo, se você não quer fazer o seu cabelo. Ah, eu vou andar. Eu também vou andar. Ok. Então, senhor. Quando vai para o seu cabelo? Hoje eu estou cansado. A移動 é amanhã. Então, amanhã... Então, amanhã... Vamos dormir aqui. Sim. Você está indo para o seu cabelo? Da, toe! E aí Tchau.